bonjour les enfants bonjour amiguinhos do tom tom sou eu hoje vamos fazer carne assada e aí vamos ver um pouco de vocabulário vamos colocar nessa carne in aubergine aubergine de courgette courgette de carote de pomme de terre pomme de terre e de oignon 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 o i g n o n a gente às vezes tem problemas com pessoas que pensam que é difícil essa pronúncia de gm lembra quando você vai ao mercado e pede filet mignon é a mesma coisa gm e ici dans les casserole les la viande la on rote de beuf essa é a comida rote de beuf assado de boi d'accord voilà